E mais uma vez, bebedeira entre família termina numa fatalidade, desta vez no município de Nobres. Um sobrinho foi acusado de ter matado o próprio tio durante uma discussão. Os detalhes na reportagem de Giovanni Júnior. Muito bem, Oliveira. A situação aconteceu no interior do estado, mais uma vez, no município de Nobres. Um jovem de 31 anos de idade, que foi aí identificado o autor desse crime, com o nome de Adão Benedito da Ressurreição, 31 anos de idade. É um jovem, ele que é conhecido como Adãozinho no município de Nobres. Esse rapaz que no bairro Jardim Petrópolis estaria bebendo numa distribuidora com seu tio de 51 anos de idade, que é esse senhor aí com o nome de Moacir da Silva. Até que decidiram ir para casa no Pôr do Sol, que é uma coab lá em Nobres. Chegando em casa, o tio foi dormir. Só que daí o Adãozinho ficava puxando o pé do tio. Puxava o pé, puxava o pé, aí entraram na discussão, vias de fato, até que o sobrinho, o Adão, o acusado, empurrou o tio. O tio bateu a cabeça na quina da casa, num canto da casa. Ali o sobrinho jogou dois baldes de água no rosto do tio Moacir. E o mesmo acabou tendo aí o óbito confirmado ao ser encaminhado à unidade hospitalar daquela cidade. Quem vai explicar pra gente aí sobre tudo o procedimento, a procura, a prisão e o crime ali praticado é o doutor Rogério, delegado de Polícia Civil, que é o titular da Polícia Judiciária Civil no município de Nobres. Na tela. Mais uma morte decorrente de ato violento aqui no município de Nobres. Dessa vez um senhor de 50 anos deu entrada no hospital, porém não existiu. As informações preliminares ficavam se tratar de uma confusão ou mesmo um acidente durante uma confraternização entre familiares e amigos. E essa vítima teria batido a cabeça e vindo a obra. No entanto, o suposto suspeito está foragido. A polícia não conseguiu localizá-lo ainda, embora as buscas continuem. Foi instaurada uma investigação e no curso dessas investigações criminais foram colhidas informações que apontam, na verdade, para um homicídio. Já que o suspeito, de 31 anos, o senhor Adão Benedito da Ressurreição, ele teria agredido a vítima. Inicialmente teria arrastado a vítima da sua cama e depois golpeado por algum tipo de seguimento de madeira. Nós estamos coletando aqui as informações e não descartamos aqui o pedido de prisão do investigado. Para você que tem algum tipo de informação sobre esse rapaz que está na tela, vamos colocar a foto do sobrinho. Adão Benedito da Ressurreição, 31 anos de idade, procurado pela Polícia Civil de Nobres e região. Você pode colaborar denunciando esse rapaz, ligando no 190 para a Polícia Militar, 197 para a Polícia Judiciária Civil ou o canal de denúncias que é o 0800 65 3939. Oliveira? Obrigado, Giovanni.